O processo de mudança ocorreu em 2012 e eu estou aqui no colégio desde 2007. Nessa implantação de 2012, onde a criança passou a ficar o dia todo na escola, foi até um desafio se eles iam acostumar ou não, nós percebemos que mudou o perfil do aluno. Em 2016, quando eu assumi a direção, já havia uma discussão sobre o ensino médio integral. E uma das nossas propostas do plano de ação naquele momento da gestão foi colocar também, a gente já via esse pedido da comunidade, mas que também não só nos anos finais do fundamental fosse integral, mas que todo até o médio fosse. Até 2020, vinha sendo um colégio com oferta de educação regular no ensino fundamental e médio. No final de 2020, nós fomos indicados pela Secretaria de Educação para fazer parte do programa Paraná Integral. A gente teve que começar a pensar fora da caixa, porque a escola regular já tem um formato que a gente já trabalha há muitos anos. O modelo do Paraná Integral vem com uma outra proposta. Você ter todo mundo aqui durante 40 horas semanais faz com que você implante com mais calma a proposta, o modelo, que você tenha tempo de parar, analisar, conversar com os professores, auxiliar, mostrar para os estudantes qual realmente é a finalidade da disciplina de protagonismo, do projeto de vida, do modelo da escola da escolha, por que essa escola é diferente, qual é o papel de um estudante da escola da escolha, de um aluno, do estudante protagonista. Então, eu acho que a carga horária de 40 horas, exclusiva, principalmente para professores e funcionários, ela possibilita o sucesso nessa implantação. O impacto aqui foi de melhoria, assim, dos alunos, disciplina, conteúdo e qualidade de ensino. Esse impacto é visível, completamente diferente hoje, os alunos de quando eu entrei e os alunos que nós temos hoje. O que nós podemos verificar até agora é uma escola mais alegre, mais amiga entre os professores, funcionários e estudantes. Existe uma integração, porque afinal ficamos o dia todo juntos, né? E, especialmente, a atenção que a gente pode dar de forma individual a cada um dos estudantes. Porque o tempo é ao nosso favor, nesse caso. É, de certa forma, um desafio para nós, professores, né? A gente tem que estar pronto para essa demanda, né? Para essa mudança da postura do próprio aluno, né? Que ele não está mais ali só recebendo. Ele está realmente assumindo o seu papel ali, né? Como estudante, não só como aluno. Nós temos a disciplina da educação básica, aí nós temos a parte diversificada, que gira em torno de seis ou sete disciplinas. E a parte diversificada, ela é ligada com a parte comum. Por exemplo, eu tenho português, seis aulas de português, mas eu tenho três de literatura. Então, quer dizer, são nove aulas ali interligadas dentro da língua portuguesa. Nesse modelo, essas nove aulas, elas não são divididas entre base nacional curricular comum e disciplinas diversificadas. Elas são mescladas, né? Isso faz com que a escola fique dinâmica, viva, por todo o dia. Nós temos liberdade e autonomia para propor uma disciplina de acordo com o interesse dos nossos estudantes. Então, o professor já faz uma proposta pedagógica elaborada, mas com a cara dos estudantes do João Bética. O aluno se inscreve para participar da eletiva que ele tem interesse. Então, na eletiva nós trabalhamos os conhecimentos, os objetivos de aprendizagem das disciplinas da BNCC, mas de forma diferenciada, de forma lúdica. A pedagogia da presença, né? A possibilidade de conviver diariamente por um dia todo com o estudante. E assim perceber nele todas as suas nuances, sejam emocionais, mas especialmente a aprendizagem dele se concretizando até os olhos. E o vínculo, né? Como todo mundo sabe, ele é um dos pontos mais importantes que a gente tem para o processo de ensino-aprendizagem. A pedagogia da escolha, ela traz uma ideia muito interessante, porque não é escolher se eu vou lanchar ou não vou lanchar, né? Não é essa escolha do, ah, gosto de amarelo ou gosto de vermelho. Não, é a escolha para a vida, né? Tanto é que a gente tem a ideia de projeto de vida e tem a ideia de protagonismo juvenil. Eu não sabia nem o que era protagonismo, daí quando eu descobri, eu me apaixonei por essa matéria também. O aluno protagonista, né? Na verdade, é aquele estudante que ele está, né? Ele está sendo preparado para a promoção da autonomia, ele mesmo, né? Então ele vai em busca, ele vai na construção de novos ideais, né? Ele vai desenvolvendo uma percepção diferente também, né? Porque ele começa a ver a escola como parte da vida dele, como cotidiano dele. Eu acho que é bom para a gente, na verdade, porque é algo que eles entendem a gente. Não só como professor, mas eles fazem mais parte da nossa vida do que nossos familiares. Então eles entendem a gente no que eles podem, eles estão ajudando. Na matéria de protagonismo, né? De trazer esse aluno a perceber que ele também, ele é responsável pelo, por esse projeto de vida, pela concretização desse projeto de vida dele, né? Então o modelo, né? O pedagógico, dentro desse modelo da educação integral, ela gira muito em torno disso, dessa questão ali da centralidade no aluno mesmo, né? Eu pensava que o projeto de vida ia trabalhar só, ah, você vai definir suas metas, é isso. Mas ao decorrer das aulas foram tendo aulas como autoconhecimento, autoestima. E aí são coisas que eu comecei a me conhecer, conhecer quais são as minhas vontades, o que eu quero realmente fazer. E quanto a minha pessoa, a minha personalidade mesmo, sabe? Minha forma como eu relaciono com as pessoas ao meu redor. Isso tudo mudou. É poder vivenciar a pedagogia da presença de uma forma real, né? É a convivência por um dia inteiro com o mesmo estudante e verificar nele o avanço dele na formação integral, seja acadêmica, seja na cidadania. Então, essa possibilidade, o tempo, como nós costumamos fazer aqui na escola. Mais tempo, mais aprendizado e mais oportunidades. Essa é, eu diria assim, o ponto principal da escola em tempo integral. O que me chama muito a atenção é a questão do Pilar ser o projeto de vida do estudante. Eu nunca, enquanto professora, né? Antes mesmo de ser diretora e depois enquanto direção, você olhar a escola a partir do projeto de vida de cada estudante é muito diferente. A gente descentra, porque a gente é muito acostumado, eu vou entrar na minha aula, vou dar a minha disciplina, vou fazer do meu jeito. E na escola da escolha não é assim. E quando você consegue fazer com que esse projeto de vida dele consiga mudar a escola e a comunidade para melhor, para as próximas gerações que virão nessa escola, você começa a olhar com um novo, é um novo desafio que traz para você. Você não possa mais pensar em você, você pensa sempre nos estudantes. Isso eu acho que é o grande diferencial. É o meu preferido, é o projeto de vida. Mas eu destaco também o trabalho em salas ambientes, a tutoria, né? Onde os professores acompanham o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. E o que é interessante é que o estudante escolhe o seu tutor por afinidade, quem eu quero que seja o professor que me acompanhe. E destaco também a segurança alimentar. É um aspecto bastante importante na educação integral, porque são servidas três refeições durante as nove horas que os estudantes passam na escola. É gratidão, reconhecimento do colégio, que cresceu muito. Eu sou apaixonada. Assim, eu gosto de tudo. Eu gosto de ver eles aqui o dia todo, deles estarem assim, não estar na rua, de estar resguardado, a felicidade que eles ficam aqui dentro, a proximidade que eles têm com a gente do dia a dia, de trazer novidades, de contar as angústias. Então, fica assim, olha, eu sou suspeita em falar do integral. Apaixonada.